Já tá melhorando meu cabelo que tá deixando mais branco Eu pintei de novo né mano Mais de 5 né Tô de moretó Levei só um moretó E uma calça Tá bonitão Só Morador Talagosta Calça E danada preta E eu não vou usar ontem nem da branca Porque eu deixei lá na mara pra não julgar muito rabito Tá ligado Então Peguei essa preta pra poder não Porque tinta pra ver a mancha também Viado caralho Levei velho Meu amigo Tá em xodinho Tô Tô indo xodinho Tinho Tô indo xodinho Que pergunta tá pra junto hein Ei 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 Dodo Toda Toda Visão seu puto Tô vai viajar xodinho né pai Sozinho? É Por que sozinho? É Pra tudo ir lá Como é que você viaja sozinho? Tô vai viajar xodinho pô Saber não? Não Pegou a xodinho também? Hã? Pegou a xodinho? De surpresa De surpresa Ué Vai xodinho já xodinho pô De surpresa? É surpresa Tu pegou a surpresa Tu acha que ela é junto? É tudo junto cara Tô vai xodinho pô Não vou Ele já tá com medo né? Tá com medo de xodinho né? Habla Muitas graças Muitas 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 lindos Muitas graças Pô Ju Então chega lá do avião Pô Ju Pô Ju cabrito Mas será que ela fala Português viado ou não? Hã? Será que ela fala Português? Claro filho Será que ela fala Português também trova? Por que meu irmão? Rapaziada, gostou dos óculos Hoje nós rirmos já na cara Do cabrito Porque ele Hoje o cabrito Chupar a minha pica Porque ele defende Que chupar? Chupar? Chupar pica Tu quer ver o que? Chupar nada Pera aí Pera aí pô O que que eu falei? Chupar pica Tu acha que eu chupo agora? Oi? Tá ficando chupo agora é Não Tu não vai Tu não chupar pica não Não A maluco não chupar pica Tu vai roubar Mano Minha pica tá ficando cheia Viado Tá fota mano Só tem que tomar muita água né mano Muita água Hoje o cabrito Senta na pica Mais tarde o cabrito Vai fazer meinha trova Né cabrito? Claro O que que eu falei? Não tem nem porra nenhuma Vou pagar pra casa do meu pai Essa peça aqui Cabrito, cabrito Laranadocito Vamos recuperar Poquitinho a poquitinho Ó Vou mandar um salve aqui ó Oi Tiana Oi Tiana Oi Tiana Como é que tá? Tá bem? Tá meio acabada Mas tá bem Agora tá mandando um salve Pra dar um oi Bom dia Bom dia Vai pedir que eu faça Pô vai ficar Vai ficar Vai ficar Vai pra onde? Aqui ó Pra trás Vai pra cá Pra cá Tá dando pra É a água Está de treta Tá preparado? Tá com o parque a pote? Ah claro Vai rolar só meio mais tarde No avião Eu e Tuto e eu não Eu e Tuto e eu Eu e Tuto e eu Meio mais tarde Amanhã tá me esperando Já vai né Tiana? Eu já vou Vou pra Salvador Opa Opa Pera vai com a gente Rapaziada Ó Opa É rapaziada Pega a visão Quando eu entrar lá Eu vou Eu vou Quando passar no raios Vou colocar a tela preta Pra não tá pior Né Faz que É proibido filmar lá dentro Então eu vou tomar Repita Pra não tá pra prima Vejou? Quando eu entrar lá No raios Vejou? Eu tô indo pra conta do Boca Mandou 150 reais Isso aí Vendo Primeiro ao borde Eu tava pegando dinheiro Pessoa de inglês 100 reais A aula de lei Oxi Oxi A igreja professora Comprou 100 reais Um dia só Disse tava muito caro Aí é foda Total Bahia de São Salvador Leva, leva, leva Na sua casa tem espaço Fui lá na Bahia De São Salvador Quebrou foi? Quebrou atrás? É, quebrou só dentro Caralho Viagro Caralho Caralho Custão Tua história Tua história Tua história Tua história Fui? Tua história Tua história Tua história Tua história Falta muito tempo ainda Fazer um vlog Fazer um vlog A gente vai entrar Ô, vai gravar então Bora, vai Vai gravar o proi Vai A crava rápida Porque ela já entrou Não pode filmar Fala rapaziada Já tem o Cabritinho aqui Para rapaziada Primeiro vídeo Tchau Boa com Deus Tchau Tchau Boa viagem Vamos embora rapaziada Bora Cabritinho Bora 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 rapaziada Partiu pra viajar Naquele gestão Né Caiu live Pergunta Pergunta pra rapaziada Se eu quero que Se eles querem que eu solte um vlog Lá da Da viagem Ó Pergunta aí pra rapaziada Hein, tropa Se eles querem? Acho que a live caiu, hein Custão Caiu? Segui também a 9 Aí, Custão Caiu na perna Se vocês estão passando Caiu? Não sei Tá travado, eu acho Segui também a 9 Sim, quero Cara Pô, tô Eles querem vlog Uh Vou fazer então Claro, mano Vai gravando É bom, pô Minha mãe, boa viagem Boa viagem Boa viagem Tchau No pro Hoje vai ter churupinha Facilha, hein, tropa Vamos ativar o modo moedas Hoje vai ter o que? Churupa Churupa Ano pro Ano pro Averão Achei que tava no celular Ei Mas tá também Tá, tá Tá pro não Porque ele vai ter Esputável O cara Tem que mostrar pra ele Ele é meu responsável também? É Não, eu também não, né Não, esse não Cadê o outro? Pega o outro O que, cara? Esse aqui, ó O documento? É Você tem quantos anos? Dezenove É, filho O cabelo que tá falando aqui, viado Que tem pra onde cruzar Agora fodeu Eu e o Todas Damos criança, viado Ó Ó Poxa Poxa, eu quero trair Tu tem quantos anos? Dezenove Então vai ter que dar um documento Porque ele vai ter esse computável O cara vai perder o documento, entendeu? Não vai, cara Ele acabou de me dar uma bronca aqui Falando que eu seja maior Deixa eu ir gravando o código aqui Meu, eu já tô vendo Que vai dar uma aposta Calma, cabrito Pô Claro Eu vou falar Calma aí Calma aí Agora chega Não, não Aqui não Tá tudo de cabeça O cara vai Não, mas Tá bom Tá tudo de cabeça O cara Não deixando pra filmar lá Não, não, espera Eita, cadê? Ela mandou um hotel pra Cunho Que? Ela que mandou um hotel Quem? Quem? A mina lá, pô Não, os caras tem que ser daí já, cara Ela não mandou pra mim não, viada O senhor passa lá em bicrastão, velho M Nutra Eu vou sair Eu vou sair E eu vou sair Não dá Pronto, eu falei com ele aqui pra passar um montão, velho. Porque os caras pegam ontar, né? A imigração. Ó, a mina deve ter seguido e parou de seguir, só pra chamar a atenção, né? Tá bonitão, hein, viado? O que você tá? Não é, mano? Vou limpar. Ó, comprei o relógio, tô tendo mil reais. Mil? Pica, né, mano? Pica. Eu pastirei todas as vezes. Pica, você é pica pra puerto. Postou, né, tropa? Conseguiu alguma amiga, tá bom? Consegui, mas é... Vamos trabalhar com ela, não é um dia, viado? Ah, então eu segui. Tem duas. Ó. Cabrito, quando eu abri a RR, peito e a postura. Postura. Pra que postura? Não tem nem que mulher aqui, não, pequena. Não tem nem que mulher aqui, não, tropa. Eu vou fazer postura pra aqui, aqui, entendeu? É? É? Tem cabeça muito fácil. Também. Cara, no bregote, viado. Cabrinha, beleza? Não. Não tem nem, não. Nem chefeira também, não. Não tem nem baralho. 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 Que isso, bro. Mas ela não falou nada demais, não, filho. Ah, tá bem bem. Tá bem, tá bem. E você, querendo... Toda hora subir no quarto. Que? Tá bom. Tire o mocotô muito. Vem. Tá com o jovem. Ah, que maluco. De novo. Você voltou pra esse mundo. Hoje é co... Aquele dia nem foi foda, tá? Não dá pra você. Tava duro pra tirar o mocotô naquele dia, gente. E ela... Meteu o Rolex? No meu poço, um Rolex. Lembra, tu? É meu Rolex. Você meteu, pô, lembra? Tu que teu pai é, né? Ah, cara. É, isso aí é... É do brechó, velho. Tá igual os caras lá no grupo. É só pra vestir. Tão pirunário, filho. Tão pirunário, velho. Rolex, Rolex, vem pro caminho. No meu poço, um Rolex. Rolex de Dubai. Rapaz, eu dei um Rolex de 100 mil reais pro meu pai. Meu pai nunca botou no braço. Caralho, hein? Ou ele vendeu ou ele tá com medo de usar, velho. Um, dois. Pô, é mesmo. Tu viu o maluco meu que foi roubado? Tá, preste. Lá do poque, né? É, mas é isso. Não é lá no poque. Como assim foi roubado? Pô, como assim foi roubado? Não, porque tipo, roubado de dinheiro, roubado... Tá, que é ruim de eu passar, né? Parece que o celular não é insulado, tá ligado? Naquele poque que nós tivamos chegando? Não, pô. Ele tava lá no poque, mas roubaram o relágio dele vivo. Tá suave? Tá suave, né, pai, então? Claro. Oxe, eu vou viajar onde? Ué? Ué? O pai, teu pai é todo preocupadão contigo, né? Eu não te avisei ele ainda não, filho. Não. Ele sempre pergunta assim, pai. Ele sempre pergunta assim, pai. O pai dele chegou lá em casa aparecendo na FBI, filho. Ei, vocês vão pra onde? Não sei o que, pai. Aí eu, pra cá. A gente tá indo, eu tô pro roteiro, pai. Nem Uber pega. Nem Uber pega. É mesmo? Nem Uber pega. Mas por quê? Porque tu é surdo ou porque tu não gosta de pegar Uber? Fica com medo do cara sequestrar ele. Não, eu já pego Uber só aqui, mano. Pega a visão. Como eu já tenho carro? Meu pai faz isso em toda, leva, tudo aí. Então pra que eu pedir um Uber? Pra não gastar. Tá 0,5? O quê? A live? Tá. Pô, mas por que tu não dirige, tu? Você dirige, viado. Mas porra, alguém tá buzinando e ele não escuta. Não, mas eu não tenho carteira, viado. Deixa eu... É... Aí foder, eu vou perder o carro ali. Vai perder a militação do meu pai, pô. Tá, mano, vamos com o porra. Tá, mano. Pera aí, segura aí, apatenda. Porra, massa, minha cabrinha. Vai esconder lá. Tô cheio de fome e tudo. Viado, vamos te falar. Tô cheio de ódio. Porra. Aí vai despegar o moço aí. Pô, ele foi daqui... Viado, eu não tô cheio de ódio não, viado. Ele foi descer o round, porra. Eu ia falar isso agora. Pera aí, troca, vou retirar dela. Pra não... Fica, filho. Solta. Eu não deu carro. Tô, escuta aí. Ele botou... Vem, tá aí lá, hein, cusão. Vem, vem. Sai do quarto. Pulei. Eu tô bufo, bufo. E a mulher, que eu me arco. E as mulheres tudo no quarto estão vindo. Está furtando lá de fora. Eu vou sem moleque entrar Tem que tirar o lenote também Corrente? Corrente? Não, aquela... Tem computador dentro? Tem laptop? Não, não tem nada Notebook precisa tirar de dentro? Precisa O que tem no bloco? Estou esperando É O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 Eita, meu Brasil, tô muito pra onde? Oxe, cadê o metro lá outro, velho? Será que tá tempo pra gente entrar na sala? A FIP entrar, ó, pra poder comer, tipo, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui. Peraí, eu vou botar esse cara aí, por aí. A FIP, eu vou botar o cartão. Cadê? Cadê o nome do cara aí, droga? Barra, ban. Barra, ban. Mas como não me terei? Mas como não me terei? Qual é? Pronto. Foi. Foi de ralo. Foi de ralo. Foi de ralo. Foi de ralo? Foi de ralo. Live caiu? Oi? Não, botou já. Eu vou ficar atrás de tu, amigão. Vai ficar atrás de mim? Eu tô na janela? Cadê pra cá? Não pode filmar ali. Eu tô na janela, né? Oi? Eu tô na janela, né? Tu tá do meu lado. Ah, não, velho, eu não quero ficar do teu lado, velho. Eu quero ficar na janela. Só tá lá, amigão. Eu tô na janela? Claro, amigão. Que que sim? Você é tão magnífico. Segura aí pra tu tomar lá. Esse aqui não vou usar, não. Ó, joga por essa caixa e usa só remédio. Joga por essa caixa, pô. O que é isso aí? É pra dormir, é? É. Eu vim a pôr pra ele, tropa. Eu vim a pôr pra ele botar uma janela. Eu vou botar na janela e ele vai dar na janela. Só que eu vou ficar atrás dele. Bota aqui, ó. Pô, patei atrás de mim, tô. Acorda. Isso, olha ele. Qual foi ele que é brilhado? E aí, gostou da minha camela ou tá? Eu gostei. Tô parando, tropa? Eu gostei. Cadê? E aí, o porca tem ruim? Não. Tá fazendo mal. Caralho. Essa porra demora muito mesmo. Mas por que demora muito o porca, tropa? O cara tá... E por que tem que confirmar lá os documentos? O nobro que é responsável dele? É, qualquer um, sei lá. Não faz mal. Eu tô carente mais. Cadê o óculos de juried? Qual? Juried. Não tem. Não tem. Que hora aí? A gente... Vamos entrar na sala VIP, né, pai? Vamos entrar na sala VIP, pai. Vamos entrar na sala VIP, pai. Ela vai ficar de... Falta muito tempo. Que hora aí, tropa? Deixa eu ver. 10h49. 10h49. Vai demorar muito ainda. Vai, vai. Não... Você vai limpar a porta lá e tu 8 horas. Sim, sim. Eu tô carentinho, mas... Tropa, não precisa perguntar nada. Quanto tempo vai ficar? Vai na tira. É só pra te acompanhar. Vive aí. Não me ficar se preocupando. Entendeu? Atingues de boa. Morra, pô. Entendeu? Esqueça tudo, tropa. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha. Entendeu, pai? Jailbreak. Tu comprou essa roupa futa 1, esse viado. Hã? Que cora tamanho que tu tava comprando roupa? Fui. Fui. Roupa de praia, filho. Roupa de praia. Tava perto? Praia de fina. Tava tudo aberto, filho. Tudo aberto essa roupa? Tava aberto aí atrás? Oi? Tava aberto aí atrás. Que contra isso? Vai tomar socorro, rapaz. Que isso? Qual foi do cabrito, mas eu só tô lá no cu, rapaz? O cabrito. Oi. Como foi a sensação da primeira vez que tu deu o cu? Tipo, tu acha legal? Repete. Hã? Repete. Como foi a primeira sensação lá de quando tu deu o cu? Tu achou lá legal o negócio? Lá pra viajar? Tu acha legal? Tu gostou? O quê? Tipo, da primeira sensação quando tu foi dar o cu. É, tu gostou de ir lá pra Madrid? Viada, a gente tá tirando. Não tô tirando, viada. Não tô tirando, cabrinha. Não tô, viada. Não tô, viada. Eu tô falando. Eu tô falando como... Eu tô falando como que foi a experiência da primeira vez que tu deu o cu. Quando tu foi viajar. Tu gostou lá do negócio? Lá do... Quando a... Lá no Nobru. Lá no Nobru. Lá no Nobru. Tu acha só o palhaço que é que eu vou perguntar? O que... Aonde? Não, não. Não é onde não. Lá no Nobru. Tu gostou daquele dia? Lá no Nobru. Onde vai lá? Aquele dia lá que tu deu o cu lá no Nobru. Ou tu gostou daquele dia lá? Não, não. Eu tô ligeira. É, eu tô ligeira. É, eu tô ligeira. Não, tu gostou daquele dia lá no Nobru? Ou, não. Aquele dia que nós vivemos lá no Nobru. Com o teu cu. Aham. Então, tu gostou? Gostei, grado. Ah tá, pensei que tu não tinha gostado. Daquele dia lá porque aquele dia lá foi top. É, gostei. Pô, comecei o cu, né? Ixi, como muito cabrito, João. Ô, piada, naquele dia foi louco, tá? Foi louco quando os caras comendo teu cu? Foi louco, né? Foi louco, né? Foi louco quando os caras botaram, né? Como? Quando os caras botaram lá no Nobru. Foi louco nesse dia. Ó. Caralho, piada. Ele não terminou até agora, piada. Vamos voltar só pra ver ele. Bora voltar. Ah, quanto tempo que eu desargo. Ô, faz um desafio aí pra mim, cabrinha. Tá aqui? Fala, duvida eu desligar com a escada rolante. Ah. Fala, duvida eu desligar com a escada rolante. Que rolante? Duvida? Como? Como? Duvida eu desligar com a escada rolante? Tu, tu, tu? Duvida eu desligar? Se ligar o quê? Porra, cabrinha. Eu tô falando do teu lado aqui, amigo. Tu duvida eu desligar a escada rolante? Porra, aí já era aí. Todo mundo escutou. Eu segurei. Eu segurei. Eu segurei aqui atrás de mim. Aí já era. É melhor não fazer isso. Evita. Vai perder o fogo. Por isso vai te pegar. É? É. Melhor não fazer merda, né? É. Evitar, né? Porque daqui pra ali pra São Paulo é um pulo, né? Tem nada pra fazer merda? Tá também? É. Ó, bora pedir esse carona e carona. Deixa, pode dar uma carona pra nós até ali? Sim. Pode dar uma carona pra nós até ali também? Sim. É de ficar aqui. Por quê? Tá dando som, tropa? Tá dando som? Tá dando som? Tá? Bora, vambora. Bora. Tá dando som mesmo? Tudo bem? Tudo bem? Opa. Cadê o Pocada, viado? Que demora pra ir? Ô, ô. Aí cheguei pra fazer o patinho de copo. Cheguei também. Cheguei também, Gabriel. Ih, caralho. Cheguei, Gabriel. Ele foi em outro lugar, hein? Não, isso aí não vou ficar filmando aí não, viado. Pode filmar aqui não? Não, isso aí não. Eu vou ficar preparado aqui, cara. Pode? Não. Cadê? Aí tá lá. Tô vendo. Aí tá bem... Viado, deixa eu ficar junto. Já ficou... Ia ter mais complicado ainda. Tem que passar o matizador. Tem que passar o matizador. Já tá, pô. Matizador. Já tá. Eu vi. Ouvi ontem também. Ai, como é que? Só que ela não... Não tinha muito amarelo. Não faz. Eu deixei 10 minutos, viado. Não. Nosso voo é 2 horas, né? Oi? Nosso voo é 2 horas. É 2 e 40. Só que a porta abre 2 horas. 2 e 40 é que começa, pô. 1 e meia? Senão a gente tem que tá indo. Caralho. É que... Olha lá. É porque o pouco é de menos não, mano. Por isso que demora muito, velho. O cara confirma, documento e tal. Confirma... Olha lá. Cadê o gelo? O gelo já tá lá, viado. Filho. Eu não falei nada. Não, nada. A vida é shake, fi. Oxi. É, fi. Fizada. Árabe tá caindo, tropa? Voltou? Ué, caiu? Todo mundo ouviu que o... Todo mundo ouviu que o... Todo mundo ouviu? Todo mundo ouviu? Mãe. E aí? Saiu? Cadê? Estou ali. Está ali, ó. Na esquerda ali, ó. Está vendo? Aí, ó. Aí, liberou. Mas demora muito mesmo porque ela é de menor. Vai confirmar. Estou comendo. Meca. Eu não quero flores, Meca. Duizinho nos, Meca. Ela quase... No quarto, Bec. Oh. Boca. Bora, mano. Bora, mano. Bora, mano. Deixa eu ir. Deu ruim? Deu ruim o quê? Ué, tá demorando... Demorou muito. Esse cara e Receita Federal não dá certo, né, filho? Então... Cara, aí é foda. E chega lá na planta. Fodeu ainda também, né? Fodeu o quê? Não precisa mais. Já entrei, filho. Entrou, já era, capito. Aí... Entrou, pronto. É isso. Deu ruim de dentro, não. O que é o tema da Receita Federal? Calma aí, filho. Oi, puta. E aí? Da hora. Oi, caralho da caralho. Parou, mano. Dá uma ajuda, pai. Pode trabalhar, hein? Bora, bora. Começou, então. Caralho, mano. Tá como? Mano, vem cá. Vocês querem... Ó, aqui... Aqui tem o... Aqui tem o Paris 6. Tu quer dizer no Paris 6? Mas... Paris 6? Tem? Paris 6? Tem? Tem? Como é, dobro? Ele só escuta o que ele quer. Ele só escuta o que ele quer. Ele é safado ainda. Ele só escuta o que ele quer. É mentira. Dia 5. Vai entrar na sala VIP não lá em cima? Vamos na sala VIP? Você quer ir na sala VIP? Não sei, vai ter o quê? Ô, viado, eu tô com vocês. Se vocês quiserem já entrar. Porque lá na frente não tem nada. É a região lá de... Sei lá. Mano, você só... Você só consegue entrar na sala VIP do sapo. Eu tenho, pô. Você tem o quê? Eu consigo entrar lá de graça. Na qual? Na qual? Na pista? Pista. Na visa, mas não tá na visa. E aí? Quer ir no Paris 6 ou já quer ir para a sala VIP? Quer Paris 6 melhor, né? Paris 6. É, para Paris 6. Se a sala VIP, um entra... A sala VIP, filho. Cada um na surra. É. Cabrito tá na visa, eu tô na da... Eu venho contigo, eu tô até no DEM. Não, mas dá para entrar com esse bagulho aqui em dia. Vai, sacrava, vidro. Vai, vai explicando. A gente tá indo... Visão, Cabrito, nosso monstro. Para, rapaziada. E aí, qual é a boa de hoje? Qual é a boa de hoje, pai? Ah. Aí, rapaziada, eu tô metendo um macho aqui no vlog para vocês, hein? Pronto. Oh, Cabrito. Ó. Pode ir para mim aí, pai. Espera aí. Tá fazendo live também? Não, eu quero gravar o vídeo, pai. Cadê? Eita, cara, ele tá na live. Vem para pra ele aí. Consegue... Ah, wi-fi pra ele aí? Pode ir aí, mano, velho. Valeu. Vai. Calma aí. Rapaziada, calma aí. Vê se a rapaziada vai querer um vlog, velho. Vê se a rapaziada vai querer um vlog das vivências. Calma aí. Vira aí. Vira. Deixa eu ver se a rapaziada vai falar que sim eu gravo, velho. Pô, que eu tô meio desanimado, velho. Ué, 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 ué. Rapaziada, velho. Sim, sim. Velho, então eu vou fazer um vlog pica, velho. Fazer um vlog pica... Tá bom, velho. Mas eu vou só dar no YouTube, velho. E rapaziada, quando você estiver almoçando, tropa. Quando você estiver almoçando lá, tá fazendo nada. Ah, vou ali ver o vlog do Toto que ele fez lá. Almoçando, comendo aquela comidinha, assistindo a televisão no YouTube. Ah, aquele speaker, né, rapaziada. É, mano. Confira, vai tá bom, crava. Vai tá bom, vai tá bom. Então sabe como é que crava? Vai lá no começo. Assim, ó. Ó. Sim, sim, sim. Para, rapaziada, mais um vídeo como vocês estão. Já fiz isso, filho. E estamos de volta no canal, rapaziada. E vocês sabem aonde que eu estou aqui, né? Aeroporto. E vamos viajar para onde? Grécia. A Crete, a tropa, tá ligado, né? Então, mano, quem vai estar comigo, rapaziada? Vai eu, Tota, Porca, Nobru. E quem mais outro? Sean Floyd. E quem mais outro? Marlo. E quem mais outro? Nicolau. E aí, Cabrita, a gente vai viver muito, pai? Oi? Vai viver muito? Oxe, hoje vamos viver, né, rapaziada? E, mano, chegará é pra foder, pô. Tu já foi pra Grécia, Cabrita? Hã? Já foi pra Grécia? Não, é a primeira vez que a gente vai chegar lá. Ah, esqueça tudo. Minha primeira vez, não. Minha primeira vez também, viado. Nós vamos ter que viver, mano. É, claro. Nós vamos ter que fazer história, né, pai? Claro, vamos bater de tudo. Agora, me diga uma coisa, ó. Tu já viajou lá na França? Pra França? É. Nunca, nunca pisei na França, viado. Tá tempo pra poder sair na rua, hein? Vou pisar também na França. Dá tempo, né? Tá tempo. Mas tem que ver qual é o aeroporto. Sim. Se tiver mais perto do... Como é que é o nome? Aquele bagulho da torre? Torre Eiffel. Isso, ó. Isso lá? Torre Eiffel. É, aí chegará. Se tiver perto, tá tempo pra sair. Vamos tirar uma foda que você quer. Eu também quero tirar foda pra toaleta nova, né? Sim. E é isso, ó. GG, né, pai? Vai tomar foda no aeroporto. Vambora. E vamos pra Grécia. Vamos pra Grécia, rapaziada. Companha essa aventura do moleque. Ó, boa. E é isso. Ô, sabe por que o vlog vai dar bom, tropa? Porque o vlog eu posso gravar qualquer hora que eu tiver com o celular. Tipo, sem wi-fi, sem crédito. É só gravar o vídeo e depois editar tudo. Ou seja, vai ser bom. Porque, tipo, eu posso gravar em qualquer momento, tá entendendo? Não tem momento errado. Vai gravar o vlog. Qual é o nosso vlog? Vem aí, a sala. Na sala foda. É... 14... 14,40 aí, ó. Vem, cara. 38. 8. Aí, 38. Aí, pode ser a tua hipótese junto também, hein? E aí? Eu gravei um vídeo bem tropa que eu parei. Mais um vídeo, eu expliquei bem certinho, pá, parei bem, né? Uma merda. Olha a tropa do Brasil aí, ó. Opa! Fora! Tá em live, tá? Tá em live, pai. Rapaziada, mano, cabrito e ilhado. Cara... Que porra é essa, cabrito? Poxa, não fez cabelo não, pai. Que porra é essa? Não fez tp ou não, foi? Ilhado e preto é melhor. Que isso? Ficou feio? Aí, chá, se consigo seguir... Não, ficou feio. Não, para a verdade, para a verdade. Para a verdade. Assim... Tico que tem um parra a 10? Tipo assim... Aí, então, tá. Você achou... Oi? O cara achou meio... Não, meio do meu cabelinho. Achou meio Geralt? Não sei de 10, né, os caras? Pô, ele parece contigo, viado. Parece, parece. Vocês vão pra onde? É, partiu Grécia, pai. Tá indo pra onde, pai? Paris. Noruega. Noruega? Porra, caralho, eu vi um vídeo lá no Instagram de Noruega, viado. Pica, meu irmão. É? Pica. Noruega, lá nos lugares. Tá indo sozinho? É. Tu vai viver lá na Noruega sozinho? No gelo. Que isso, viado? No gelo? Com o Halad. Halad? Halad, o que é teu? É... Primo. O Halad é o futebol? É, aquele do cabelão. É? O Halad é teu... Mentira. 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 O Halad é teu irmão. Não parece, chate. Mostra uma prova. Mostra uma prova que o Halad é teu primo. Só quero uma. Uma foto de vocês juntos. Acho que... Aqui. Mano, se ele é mostrar foto junto com o Halad, eu já acredito, cara. Mas se bem que ele vem semelhante. Ele anda no Bruy também? É impossível. Oh, cadê, cadê? Cadê a foto? Só não, pai. Ah, como é que nós pega o gato no pulo? Ô, pai. Ah, tá ligado. Óbvio. Óbvio, pai. Tá bem, você. Oxe, tá indo pra onde? Jogar futebol, é? Jogar tão caro, pai? Atletismo. Ah, pai. Isso. Tá indo pra onde mesmo? Qual o país? Paris? A gente tá indo pra lá também. É, Paralimpíadas. Oh, tá bom. Faço o quê? Faço atletismo. Atletismo? É, faço cem, duzentos metros. É? Correndo? Correndo. Ô, vai trazer a medalha pra nós, né, pai? É o que quiser. Eu quero ver, pai. Tem que buscar. Tem um dinheiro... Vambora. Vambora. Bate na foto aqui. Bora, pai. Oi, pai. Aí uma putota também, velho. Aqui. Opa, quer tirar foto, pai. Pai, vem pra cá. Tá aparecendo um sol. Aí, aqui. Peraí. Ué, não tá indo. Aí, põe. Agora vai. Pronto. Vai lá, deixa eu tirar outra tua, já que apareceu o sol ali. Vai? Vou tirar outra tua com ele, já que apareceu o sol. Aí vocês vão nesse mesmo voo aí, velho? Vai. Qual? Duas e quarenta. Vai rápido, ele vai perder o fogo. Mas lá vai no mesmo voo. Pô, não. Vai no mesmo voo que ele. Vai no mesmo voo. Da Franta. Na França. Paris. Vai no mesmo voo. É nóis, pai. Você vai também, vai tá no mesmo avião que nós? É, a gente vai ficar lá no aeroporto quatro horas aí. Hã? É. É, a gente também. É o portão 308, né? É isso. É nóis. Vamo junto, pai. Pô, tá lá. Cara, eu assisti as lives, pô. Eu tô na live agora. É. É. Deixa eu ver pro que é. Na live, velho. Vai comigo. Cadê ele? Aí, ó. Cara, deixa eu continuar aqui o vlog. Deixa eu continuar aqui o vlog. Vai, cara, vem. Tem vergonha? Tem vergonha? Tem vergonha? Eu pensei que eu tava pra ir no ralate mesmo. Tem vergonha? É que... É que... O pai não era... Cai pra lá, tem nada. Não tá. Cara, vamo comer aqui, né? Ó, vamo comer aqui. Deixa eu... Se é que eu consigo tirar a... Bora, bora. Chega lá. Deu mesmo. Cadê, eu acho que você tá bom. Cadê? Cadê? Cadê eu não gostei. Pode virar a rua. De franqueira de que é? É, Vanessa Lopes. Já é, mas... É, a gente vai me botar a chão. Por favor. Aí, devido. Desculpa. Chega. Quase pediu um gin, mano. O cara perguntou o que é que eu queria beber. Eu quase meti um gin aqui, mano. Ah... Já vai beber? Não, beber não. Tá chapulho. Ah... Cara, quer tirar por aí, ó. Se eu beber, eu empurro em você. Dentro do avião mesmo, ó. Oxi. Pera aí. Calma aí. Não pode não, é? Não. Quer me empurrar, é? Amarrou, puxa. Quer me emburrar? Caralho, puxa. Nossa, quer protetor lá. Quer protetor lá. Quer protetor. Valeu, pai. Pera aí, tropa. Valeu, moleque. Valeu, moleque. Valeu. Contra. A tropa avança na regale e purangra. E de marola... Vem cá, velho. Vai. Vem cá, ventinho. Cidade, cidade... Tá bom, tropa? Drapa. Eita porra. Já pediu já a comida? Já a gente preparou. Viado, presta atenção. O embate vai começar daqui a pouco. Se vocês não pedirem a comida de vocês, vocês vão ficar enriçados, né? Que hora é? Tem salgado aqui, Viado? Demora muito para isso. Não parece ser salgado, louco. Tá jantando na padaria, miserável. Tem que pedir prato, filho. É? Teve nem pedido de queijo, nada disso? Não, tem ainda não. Não, deve ter entradinha. Tu pediu o que? Eu pedi um estrogonofe, pai. Ele pediu um macarrão carbonado. Estrogonofe é para o caro também, pai. É macarrão arroz? É, comer a Vanessa Lopes, mano. Ó, macarrão de camarão, já. Tá, vamos pedir. Aí, chefe. Boa cabeça, que é o macarrão de camarão de camarão? Pediu, tá bom? O que você veio mesmo, mano? Pede a Vanessa Lopes. Não, a Vanessa Lopes. Pede a Vanessa Lopes, cara. Isso aí é estrogonofe. É. Ó, padrão. Eu quero encarulhar ele aqui. Não, qual que é o nome? Não, vamos nem parar. Fala, cara. Entra para o nome. Não, vamos nem parar. Pô, todo mundo sabe que você quer comer uma nessa lá. Vamos comer uma nesta? É o prato, filho. É o prato. A mina não é mole e tudo. É só o prato, filho. É. É. Ó, Bruno. Aí no cima, esse prato está falando que tem que lançar um adicional de frango. Tem problema? Não. Isso aí. Você abre o dentinho no jacaré, sabe? É normal. Já abre o dentinho no jacaré. É normal. Hoje é todo tipo apagaduta. Tota aí, ôs! Já, você aproveita para pagar enquanto está no Brasil. Porque quando você vai ficar em euro, filho, aí o bagulho fica doido. É ótimo, menino. Obrigado, eu tô zero e 33 minutos. Eu só quero fazer 33 minutos. Eu não vou poder jogar nada. Cara, já é muito chato. Tinha que ter um teletransporte, tá ligado? Entendeu? Tá pensando que eu sou. Como assim? Eu pagava o que fosse pra teletransportar de uma hora pra outra. Ah, vou viajar, vou viajar, vou viajar. Pode chegar lá na planta, vai sair na rua? Eu tô perguntando, pô. Tá perguntando o que? A gente pode chegar lá na planta, vai sair na rua? Sair na rua? É, mas por que? Tu já foi, tu já foi, já apareceu? Ah, então não, pô. Todo mundo já foi? Não, ele não. É, não. Tu vai na torre? Tamarul, mas eu não é torre. Ah, ah, aí, aí. Ai, 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 ai. Como é que ele para, tropa? A minha cliente é toda ruim. Mas eu que ele é torre, viajar. Ah, calma aí. Aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Eu vou te dar um pão pra ele, viajar. Ué. Tu já viu a torre? Hoje é esse. Hoje é esse. Quando eu te vi, lá tava, o dia que eu tava lá, tá. Dá ele alguma coisa, sabe? É. Oxi. Oi, meu. Você é pra quê? Pra deixar uma energia boa. Legia boa? É. Cara, eu acho que foi um bom, lento, parece. Comenta, ó. É bom. Pra deixar um pouco bom, mano. Eu vou ficar muito. Tá da mole? E aqui? Tá da mole? Tá da mole? É, come. É bom, deixou um pouco bom, viado. Tem que ser dois. Não, dois por quê? É dois. Lê aí, descrição é o inglês. Inglês? Lê. Obligatório é tomar dois. Tô com malandos, pô. Não dá com isso aqui não. Não dá pra acabar com isso aí. Toma aí, tá bom? Pera aí, olha aqui. Tô com multivitamínico dentro da bolsa, viado. Aí, tu vai viver mais do que nós, sabia, viado? Não é pena, não toma essa porra não, filho. Aqui é zero vitamina D, que nem está no sol, ninguém faz nada. Não, mas esse aqui é da jujuba, viado. Poxa, achei que era a táfita. Rapaz, achei que era um saiadinho, menino. Começou a me tremer. Já ia mandar um badeiro. É, a cacadinha pra mata. 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 Eu não quero ir com carro pra garganta, ó, cacadinha. É o quê? Ai, quer saber? Olha lá. Cadê o bicho, diabo? Gabritinho, caralho, você lançou a régua, né, homem? Não, rapiado. Gosteado. E tudo, ó. Só do lado. Só do lado, né? É, pinga. Não, rapiado. Não, rapiado. Sai, cara. Peraí, viado, aparenta de mulher, pô. É, olha. Ó. Ó, sei que tem um do lado do outro. Lado do lado do outro. O quê? Vocês botou assento de um do lado do outro? O quê? Assento. Ah, aqui. Tô atrás dele. Tá atrás? Que isso, viado? Tá um do lado do outro. Tá um do lado do outro. Que isso, né? Isso é isso, né? Que isso, não? Não, não. Que isso, não. Que isso, não? E aí? E aí? E aí? Ó, ó. Ó, ó. Vai girar, pô. Fíjim. Calma, já vou tomar remédio. Vou tomar lábio pra tomar remédio Obrigado aí, viu? De nada, tá Obrigado Obrigado O que quer ver no portátil aqui? Não quer ver no portátil aí, Camilo? Não quer ver no portátil, tá aí? Aí Deixa eu carregar Caralho, pô, 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 pô Ah, ficou no 0.5 Desculpei, ó Tá lábio? Aham Aí, ela se falou o que é? É boa É boa É o carro que neste aqui aí não comprava Paralho, paralho 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 Estupro para... Ana? Ana? Estupro para o ar e escrair? Não, mas flutu para o ar e escrair? Exatamente É o que é? Isso aí, amigo Vou só mandar, pra falar nada, só o bumerangas. Aí tem que respirar e pôder. Se o Demólicos cria, tô feio, pô. Pediu o quê? Rapaz, você quer o quê? Álcool? Não, ele pediu tônica, pô. Não vai calmar. Tônica com gel limou, pô. Não vai calmar. Aí eu tinha pedido, tipo, eu pedi de gin, eu falei, não, gin não. Qual que tem que estar sendo sentenado? Não, relaxa, pô. Mas qualquer coisa, eu posso ficar na minha porta. Eu acho que vai pagar, pô. Não vai perder, não, pô. Não vai perder, não. Já tá vendo aí, pô? Calma aí, calma. Aproveita esse aqui, pô. O quê? Não sei, pô. Eu falei, rapaz. Onde eu falando? Qual que é? Torta. Fabrício. Brigaiada. Viarga no teu dinheiro não, velho. Como será que não é pago o resto das coisas, velho? Qual que é? Quer pegar o reflete? Não, eu tô fora. Você só faz a... você. Poxa, é o quê? É você. Você. É seu. Boquita. 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 Boquita do caro vai ser festivals né. Você queria essas drogas vindo com ele não, mulher? Não, moleque. Boa, meu caro. Batador de arاؤ. Foi como ele veio aqui. Esqueça. Élア? Eu já passei ele. Eu já passei ele. Eu já passei todos os cachos. Vocês estão indo pra onde? Jogar? Estava tendo alegria ainda? Agora já para, né? Os caras testaram agora. Tem que avisar. Vamos com você. Você colocou a sua tocada aqui pra tirar a mais. Muito obrigado. É a 9, galera. Esses caras estão no mesmo tempo que nós. Que horas é o marco de barco? Vocês chegaram aqui? 2h40. Não, 2h40. Nosso embarque começa. Nosso embarque começa. Ah, tá suado. Dá tempo. Dá tempo pra te dar. Fazer um filho, mas eu não acabei. Vamos comer tranquilo. Vamos comer tranquilo. Eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado. É mesmo? Eu sou apaixonado. Não é a vibe da gente. Mas eu sou apaixonado. Nada a ver, né? Ele é muito caro. Eu sou apaixonado. Eu achei muito caro. Eu achei muito caro. Eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado. E agora que é? Aí, se liga no que eu não amarro nela. Olha o corraxado. Olha o que eu me amarro, viado. Olha essas pintinhas, viado. Que corre é essa, viado. Tu gostou disso, hein? Não, mas é diferente. Ele é muito gato, velho. Muito, muito. Ele mora lá, Cris, velho. Ali não tem fome, né? Não, como é que é o nome? Não, tá chapando, hein? Você apertou, não? Já o quê? Você apertou? Hã? Feitou, não. Só troquei um colo, só. Eu tô pedindo de enviado, você tá apertando. Olha o piruleiro. Ufa! Obrigado, eu tô chegando, Felipe. Vamos lá, depois vai adiantar a nota. Caralho, cara. Eu fui desejado, sabe o nome, só se viu o comentário. Ei, Tucano, da jornada imprestosa. Caralho, velho. Vai beber, Bobinho? Não. Eu subi no morango. Caralho, chate. Chate sabe quem é já, filho. O cara é muito rato. Mas ela é brava, não é não, Chate? Muito. Não, se ela namora eu não sei, né? Máximo respeito, mano. Máximo respeito, caralho. Mano, você não tem foto com o namorado? Dentro da novela, mano. Dentro da novela eu era doido. Olha. Olha. Esse aqui é a cabeça logo. Cheio de ódio, esse aqui, Bobinho. Cheio de ódio nas cibatas, mano. Mano, mas eu fiz a boa tem toda. Mano, eu descontei muito o meu ódio. Muito. Fiz a boa pra tu ouvir. Toda já tava assim, poçando. E aí, todo mundo lá na porta só... Você viu o print? Cacá falou que se demorasse um minuto era ele. Falei, beleza. Falei, brinca muito esse Cacielo, você via. Sabo sério do caralho. Sabo sério do caralho. Sabo sério do anuza, faz nada. Caralho, anuza. O anuza tá servindo pra ficar levando o carro pra cima e pra baixo. Assimvocê garreira. Gente, eu não quis olhar pra lá. É, é o cara que você viu. Cara, a cama está pra fazer um cacão. Tá catar 새bolla Você aparente animal, o irmão do cabelo? Dá uma vez, só o aparente animal dele. Mas tudo é que é sério. Cadê? O tia tu também, filho. É, tem que dar uma dividida na bateria da tropa, filho. O cara já te adotou em casa. Não, mas tem que desligar e ligar. Não vai ser pra ir lá. Olha aí, vai. Cabe aqui, ó. Ô, bota aí. Pode, vai? Bota isso pra cá, bota pra cá. Puxa aí, então. Vai puxar, dá live. É, tem isso aqui, ó. Se não, peraí, não tem outro melhor aqui, ó. Peraí. Deixa isso, deixa isso. Só tô sentindo vontade. Aí, foi? Aham. Obrigado, viu, Brito? Depois da... Comprou uma roupa da hora, tá aberto. Oi? Comprou uma roupa da hora? Ah, filho. Comprei. Depois da tua mim, mas não passei? Que aça. Demorei muito pra comprar. Ah, vai passar um tempo na minha cara. Rapinho, então. Não tem a falar? Não tem a falar. Não tem a falar. Não tem a falar. Não tem a falar. Pô, com o Gabito. O Gabito só que senta aqui. Ele ali ali. Não tem a falar. É, pai. Acho que é bom, né? Tô na pruxa, eu acho. Assim, me estilando ele, assim que é bom. Ó. Claro, meu amigo. Não tem a falar. Não tem a falar. Não tem a falar. O que é isso, cara? Aí, troca, apoi a porta. Cabrito, o que é isso aqui? O quê? O que tu tá fazendo? Ué, atualmente pegamos. Corre. Ah, aquele negócio que faz entupir o nariz. Como é que é o nome? Deu soro? Não. Ah, aquele negócio, cara. Pra quem entende... É, pra quem entende... Sorine. Não, cara. Isso. Sorine. Isso, cara. Isso, cara. Isso, cara. Isso, cara. Sorine. Isso, cara. Isso, cara. Tá molinho, cara. Tá molinho, cara. Mano, eu tô molinho, cara. Porque eu fiz lá até sete. E eu tô até amanhã. Fiquei três. O quê? Tem sete, senhorão? Tá foda. Essas plataformas aí. Que como ele tá no salário, velho? Ele não ganha. Nós tá devolvendo, velho. É, mano. É, mano. Ao vivo, sim. Pode passar, Thiago. Pode passar. Isso aqui é o quê? O seu nome, velho? Meu campeão, isso. Não. Como o campeão não é meu, não. Ele é dele. Ué, 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 ué. Eu tô colocando aquele tipo de banho, velho. O que o campeão não é meu? Eu tô colocando. E a... A tome de um zinho, meu amor. Você vai fazer ela lá tudo aqui? Isso aqui é o meu? Não. Não pedi a mesma coisa do que eu. Não. Não, é que é? É que é o meu nome. 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 Que salve. Isso aí, sabe? Caralho, a gente tá matada. Deixa eu ver. Pode apresentar. Tá correto mesmo. Vai tacar o grito aqui, não é, chefe? Caralho, isso aí tá rico. O que é, óbvio? Morra, você chope aqui comigo também. Aula, você tá bom? Tá bom. Aula, você tá bom? Aula, você tá bom? Aí eu chefe aqui. Algonante? Vaca, aqui eu vou comprar. Tá bom. Você tá comigo? Bebida, chai. Sim. Tá bom. Você tá comigo? Tchau, tchau, tchau. Tá bom. Eu não estou mexendo há três anos. Tem água, não? Já? É. 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 Entregar na folha, pai. Embarque, 11h35, finaliza o embarque, 12h20. É isso, não é, Cabrinho? Ó! O cara falou ruim e menor ainda tem que estar rindo. Aí fala mulher. Ele tem. Vai pegar alguém na Grécia, tu? Vai não? Aí, ó. Claro que não, pô. Lógico que vai, louco. Tá chapando, é? Não, filha, a tropa vai avançar. É os D, Vitor. Chega botando a linguinha pra fora. Fazendo os D, já era, ô, Cabrinho. Pegou a visão? Um. Quando tu vai lá em casa, tu fica fraco? Não fica fraco. Não, não fica fraco, não. Não fica fraco, não, filho. Sério, louco. Tem um pote pra cara, hein? Tu bota pra poder, velho. Rapaz, a mulher querendo ir com o Sinema pra você. No dia seguinte, você viu? Não foi, Sinema, menino. Eu tava pro buchado com a cabeça e com o cabelo tem essa. E eu prometendo tudo. Oxe, a gente vai pra Grécia, amor. E é isso que a gente tá. E é isso que, o papo avisara que é Kани Arby. Tem aquela, é€k? Pinta. Não fazia isso, Kell. Não fazia isso aqui, o bandido, pa. Não, sim. Que sad dia. Vou fazer isso aqui. É, eu vou me derrubar. Ele tem que beber-chuvas. oi Angélio! Já tem motorista? motorista, fiz um amigo aqui oi! já tá saindo de mulher, oi motorista, toda a ida não, eu tive isso manda até um brinco aí pra te subir também já tá saindo de mulher, velho tá saindo? Habilitação, cabelo. Habilitação. Sabe dirigir? Não. É, sai. Tá ficando um TT nesse tempo, pa. É, sai. Mô, nós estávamos trocando a ideia ali. A disputa vai ser boa, hein, galera? Tu para pra pensar. O FNX é bonito. Aí chega. O Gelli é bonito também. O John. O John é bonito. Não, aí calma. Aí o Marco. O Marco, nós jogamos uma bebida nele, vai ficar da hora, legal. O Marco não vai querer saber de nada. Mudei o quê? Quero beber muito ou foda eu, pai? Não, a gente ali, tá ligado? No limite ali. No limite não, onde ele não pega ninguém e também não extrapola. Tá ótimo. É, entendeu? É, isso é meu irmão. Aí eu e vou... Mas ele não consegue ficar no limite. Eu e o Marco, a gente tem ação. Eu e o Marco, a gente bate no bote com dois pau. Engraçadão. Engraçadão, senhor. Olha, toda a gente. Engraçadão. É, Gabriel. É, gente, ali na chibata. Caralho, moleque. Engraçadão, né, Gabriel? Porque é que nós ficamos brincando de espadinha. E o que é que nós ficamos brincando de espadinha atrás lá da porta. Quando ele instalar o tum, 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 e nós brincamos de espada. Gente, gente, gente. Goa, gol, pai. Goa, gol. Esse cara brinca muito. Isso que era esse, Gua. Vai a ele, tu. Isso que era da rua do teu lado, velho. Se ele a delinha, nós ficamos brincando de espadinha. Isso que é aquilo que ele faz desde a frente. Que cara brinca... Ah, o cara brinca do chibata... E ele vai dar. E ele tá dando sessão... É uma sessão... E ele eu dando. Não, não. Os alunos vão rir para o barulho, então vamos tirar essa aqui tudo. Pode, chefe. Não é beberão. Obrigado, chefe. Você não merece R$ 2.000,00 de bebê aqui, né? R$ 2.000,00. R$ 2.000,00. Tô duro. Pra você. E tu tá me beberu já, boca. Do assento, filho. R$ 1.000,00 pra ir e nunca voltar. Pra nós ir juntos. Não dá pra boca, filho. Eu nem cheguei, micro-vena já foi sem viado. Viado? Acabou com a mala, filho. E onde nem cheguei, né? Tu tava com dinheiro ali, menino. Aí eu pensei o quê? Pô, irmão, essa viagem vai sair cara. Eu já sei o que você ia falar, eu fiz a mesma coisa, só que não deu certo pra mim. Eu também não deu certo, não. Eu falei, essa viagem vai sair cara. Eu vou fazer ela sair barata. Ela saiu por mais cara aí, também. Viado, o que eu fiz? Depois a viagem tá sendo cara. É o Pinto Messa. Ele não postou pra gente assim, não. Eu falei, pô, tá batendo Flamengo, Cruzeiro. Falei, pô, é isso aqui. Botei no Brunson, eu botei no Brunson, eu botei no Brunson, eu botei no Brunson, eu botei 14 mil, não. Claro, aí tá bom. Entendi. Botei. Botei, não, não, eu botei muita coisa lá, cara. Era 14 mil, eu botei aceito. A viagem ia ser barantinha, mano. Não, eu botei. 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 Saí passando em tudo e a plataforma, que a gente não gosta de tudo. Vamos. De nada. De nada. Saiu cara a viagem. Saiu cara demais. Dá pra rodar um boniteiro. Eu achei que tu forrou, não? O que que tu portou lá no... Foi. E já perdeu tudo aquele dinheiro. Já foi. Pô, eu fico alegre, minha coisa devagar, né? Meu dia já não tava bem. Agora melhorou. Fala tu, Brito. Levo pro Brito aí. Fala, leve bote o seguro que eu fiz pra tu. É mesmo? Qual? Deixa ele dar uma postadinha pra tu, Capito. Leve bote o seguro. Fez uma nota aí, Lí? Quanto? Mano... Cinco mil. Mas tá com... Não é medo, não? Tá com onde, Banda? Eu potei um termo de viagem. Duzentos? É. Duzentos pra cinco mil, é? Não. Lá é porto seguro, ô, tudo. Tá ouvindo? Porto seguro. Cento e cinquenta, ele fez cinco mil. Não, mano, o que? Te lembra da banda? Cento e cinquenta. Ele fez cinco mil. Não, acho que ele foi dez mil, fiado. Não foi dez mil. Não, Tim. Vai ter... Foi, nunca veio cinco mil. Depois eu fui na cama. Ai, pô. Ele fez cinco mil. Aham. Ele tava com cento e cinquenta. Ele tava com cinco mil. Não conseguiu fazer cinco mil, não? Pode, mas não é, amor. Foi dez mil. Filho, não precisa acertar nenhum. Vamos pegar aqui? Eu vou bem, então. É? 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 Você não viu o carro tão bonito? O quê? O que? Triste camarão. Ha, ha, ha. Porra. Já perde a culpa, eu não me... Já perde a culpa, né? Almoço. Vai dar um pra trás, não? Tá comigo, viado. Eu acho que... Comigo mesmo. Você, eu acho que mais pés de voo. É. Pergunta, já falei pra a tropa. Saí de trás do que? Nove e meia. Bonitinho lá no grupo, né, o cabelo? Não, não. Você pôs no piche de jogo, velho. Pai, mas se eu mandei no grupo pra sair nove e meia, já é pra... Vamos programar antes. Já já tava 300 dias? Tava. Mas e aí? Eu tinha que ficar lá fora pra receber frutos, porém esquece. Viado. O cartão já tava aí. Comprei 30 mil euros, viado. E o que que eu vou fazer com 30 mil euros? Quanto te dá 30 mil euros? Dá uns... 30 mil euros. Não? 20 mil euros eu não tava dando 200 mil já? Não, 30 mil euros. Eu... 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 Eu fui pra 30 mil euros. Tá, 6 reais. Preciso. 180 mil. É. Comprei 30 mil euros, viado. Me fudia. Eu ia comprar 30 mil euros, viado. Pra mim, viado. Pra mim 30 mil euros. Tá o quê? Tava uns 60 mil, 80 mil. A hora, enfim. Me dá quanto? Hã? Mano... 30 mil, 80 mil reais. 10 mil euros, tá dando 70. A gente que tá aqui tá com 30 mil. Tá com 30 mil. Nesse de aula, quem tá aqui tá com 10 mil. Eu peguei 10 mil, né? Não sei, né? Para te dar. Isso é bom. Por quê? 10 mil, né? Depende, né? No governo, velho. Não pode levar a dinha de dano. Vamos tentar, né? Não pegar nada. Você pode nem me. 10 mil. Eu não me. Eu não me que. Eu não me. Não pode levar tanto. 100 mil, doora, já. Chega lá Caralho E aí dá um Uh Eu acho que tem isso É o que, cara? Miculos é terra de Chico É uma ilha, que você não só vai pra gastar dinheiro Coisa militar no livro O senhor pergunta lá O senhor O senhor pergunta lá É um Vem lá, irmão Tu já tinha de micro, não bicho? Hã? Vem cá, né? Eu acho que é a primeira vez, né Ficaram, hein? Tu já viajou pra caralho Pra caralho Eu também Esse bicho foi leão E aí O que é isso? Não, não, não. Mas tá forte, tá bom? E aí, que tem um curto escarimbo aí. Vou. Caralho, tô aqui, olha aqui apinhando, né, mano? É muito bem? Então, tá, vai ter uns carimbo agora, hein, Dota? Dota, tem um de Madrid, pega pra pegar outro. De Madrid. Do grupo que temos, tem que fazer. O povo disse que tá com ele, Dota, que tá com ele. Ai, já tô preparado, comprar quase vai, né, mano? Ei, vou com barca de qualquer jeito, Dota. Nós entra por um lugar... Cara, o cara da executiva não tá no avião, nem começa a gritar e fala no interfone, no telefone, olha, no megafone aí e tudo. E ainda nem precisa pegar fila, Dota. Eles conseguem ficar com nós, portando com nós. É, portando com nós. É, portando mesmo. Não pega a milha nesse bagulho ali. O cara que deve dar a milha agora. O que não é essa porra? Pega dois. A passagem de milha é baratinho. É? A passagem foi dois cliques. Paguei. Não, não foi. Clique nenhum. Fala tudo, Bí. O que? Tá vendo, Bí. O problema é que nem cabe, tu vai comer mais. O que é isso? O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? Pega o celular, tem que escolher? É isso, paga. Mota o celular aí. Não, 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 não. Eu vou pagar minha pausa. Tô tudo. Não, não, não. Não, não, não. Eu vou pagar minha pausa. É, velho, vai fazer três, velho. Eu vou... Não, não, não. Eu vou pagar o pessoal de tudo que ele quer, menino. Vai pagar a sua pausa. Tontura, miada. Tontura. Eu diviso pra quatro, né? Quer brincar nas três? Não. Não, não. Eu não mudo. Eu não estou brincando. 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 Vai, irmão. Fica aí de mim. Eu vou ficar por lá. Eu vou morrer pra um cara. Fica aí de mim. Eu vou ficar por lá. Ele vai dar conta dessa conta aí do lado. Não, vai botar um do lado do outro, né? Não, vai botar um do lado do outro. Mas, pô... Deixa ele chegar aqui. Tontura, bota o outro celular. Pera aí, pera aí. O outro. Deixa daqui o cara não vai ver se aquele pobre não vai querer escolher. Gente. Que amado, pô. Chefão. Não, não é ele não, não é ele não. É o outro. Quem está trazendo a conta? Vai comer, irmão? Escolha isso. Você já falou. Eu não quero nem olhar. Pega lá. Olha ali, cara, pra dar uma olhada. Olha isso aí. Deixa eu... Isso aí o quê? Não, a câmera é pra dar resenhada, né? Pra botar o celular pra jogo no Monsignor. Tuxi. 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 Tuxi, eu vou ficar por lá. Tô nem pra cair no Tota, tchau. Tô nem pra cair no Tota, tchau. Nossa, se cair no Tota vai ser sucesso, irmão. Tuxi, tchau. Aí, irmão. Deu conta aqui? Conta, Chef. Conta aqui, tem uma conta ali aí. Não pode nem olhar a conta, né? Mais de mil reais, hein? Mais de mil reais? Vai separar o celular aqui. Deu mais de mil, Chef? Não. Só veja o olho, Amel. Veja o olho. Veja o olho. Não, ele já vai analisar aqui. Ele vai dar uma analisada. Só escolher um celular, pai. Por favor. De que que é esse celular aqui? Viado, eu só me foda, viado. Eu só me foda, viado. Quanto deu uma conta aí, viado? Ele veio, ele veio o pôdeiro. Eu falei, vai pegar, viado. Eu só me foda, viado. Quanto deu uma conta aí? Me sentindo, filho. Deu barato, Cabrito. Puta, que parada. Não, 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 não. Ô, ô, ô. Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí. Ajuda aí o caralho. Ajuda aí, ajuda aí. Ajuda aí, ajuda aí. Não, 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 não. Pode pagar a metade. Deu barato? Se sai. Vai, Cabrito. Cadê? Pode dar metade, eu vou pagar na metade, viado. Pode pagar na metade. Pode pagar na metade. Meu celular era o único que tava de cabeça pra baixo. Pode dar metade. Pode dar metade. Pode dar metade. Pode dar metade pra você, tio. Metade. Deu demorar o quê, Cabrito? Não, metade, tio. Não, 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 não. Papo reto, papo reto. Astero, astero. Pega a metade com o cara aí, viado. Que isso, Cabrito? Pode dar. Como é? Cabrito tá liso, viado. Pega aí, meu brusinho. É pra dividir. Ô, bota a metade aqui e a metade lá, meu senhor. Tempo do crédito. Tempo do crédito. Tempo do crédito. Pô, foi do Cabrito, man. O Cabrito tá pro caralho. Só o fundo. Quer só ouvir? Ô, Cabrito, você tinha que pagar tudo, tá ligado, né? É, se cair outra pessoa, tem que pagar tudo, viado. É, se cair outra pessoa, tem que pagar tudo, agora é possível. Só porque você é surdo, tem que pagar tudo. É, se cair outra pessoa. Tá porra. Viado, eu só me foda, viado. 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 Peraí. Pô, isso porque tem contrato, viado. Eu não tenho contrato. Viado. Peraí. Caralho, seu ponte. Cair outro. Guto, muito mais que seu passaporte se empolgurou não, tá? Cata, tá, ele deita, irmão. Meu passaporte. Vão, vim, vim, vim. Vim, vim, vim. Vim. Vim, 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 vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Viado. Ei. Vim. Vim, vai carregar lá de um avião. Vim, vim. tá bom vou tirar esse soporte aqui, me troca, pera aí e ela vai dar de boa aí, pode ter da qualidade, daquele g então, tá bom eu ia colocar 4 g da... da... que eu comprei um 4 g ontem, né que tava anotando lá esse aqui, ó eu ia colocar esse aqui na live amigão, obrigado aí, filho é nóis, filho valeu e aí? bora, pai vai, mano, eita é nóis pera aí, pera aí deixa eu tirar um esse aqui, ó vai, vai de novo aí agora parou, filho tamo junto, pai, dão é nóis, filho acompanha lá as paradas ali em piada lá, hein, mano que nem vai trazer ouro valeu, valeu, João é nóis, filho acho que já te vi carvalho da França também, né? será, mano? acho que já, mano é nóis, bora, pai valeu, pai valeu, pai rapazeidinha, acabamos de almoçar agora tropa, cabrito eu nem cravo que tava mostrando a comida não, mas eu gravei o finalzinho ali pois é, nem gravei ali ai, é o amor, ó que isso? ai, é o amor é você, rapaziada pra não cravar o vídeo da comida porra da brincadeira também da brincadeira do celular dei molinho tropa, porra mas enfim, rapaziada cabrito perdeu lá que tipo, quem escolheu seu celular ia pagar a conta cabrito perdeu não quis pagar a conta não quis dividir no meio tive que dividir no meio com ele, rapaziada esse cabrito não e outra, rapaziada ele tem contrato, não é de um bet eu não tenho contrato não, tropa eu pego uma enxada e capi no terreno eu pego uma enxada e capi no terreno agora o cabrito não tem contrato, rapaziada fala o que você tem que me dizer sobre isso? capi no que, tropa o cara, meu seu louco pega esse aqui no terreno do cabrito e por isso que eu mandei pra ele pagar metade entendeu? mentira por isso que eu menti essa cabrito, você é otário, viado papo correto, você é fanfarrão eu sou otário? tá vendo? o cara vem me chamar de otário você é fanfarrão, cabrito cara, meu seu louco pode escolher esse terreno aqui no cabrito e escolher aqui pra poder pagar a conta você é fanfarrão, viado papo correto, você é muito fanfarrão é pra onde? 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 cadê o número pro, mano? pô, velho, eu nem fiz as brincadeiras lá, mano eu tô puto, viado vou ter que pegar na tua live o quê? o Void vai ficar salvo? a live vai ficar salva? ah, sim, vai vou ter que gravar a tela lá da paixão das brincadeiras tá cadê o número pro do manhã, não foi? foi, fiz vai lá no manhã pra ver se tá lá dentro, ó não sei não, velho, não tinha escuro, não caralho, velho, eu não gravei a resenha ali, mano a gente tá em qual, curu, pô? caralho, tem muito pra tireiro, fiado velho, tô puto, velho, cadê, deixa eu ver o chat ô, chat, tô puto, viado, nem gravei a brincadeira lá mas se eu pegar no, no, na, no Void do Cabrito, rapaziada, será que fica maneiro? fica maneiro, rapaziada? tem um dinheiro aplicativo tchóxu e dá a caixa tem um dinheiro que investir? provações ta aí, gente, cara, isso pra gastar é rápido, bom, eu vou, não, vai passar um agora sério? sério tá em contínuo? tem várias agora poxa, foi que ele foi? A filhada do deputado Consta onde? A gente vai em banheiro, viado A filhada do deputado A gente está em... Ué, cadê o grupo? A gente está em 4 grupos 308, cara Aí já é quanto grupo? É aqui, mas está mesmo com 4, viado Pode ser o grupo também, pode ser o grupo Vem aí, seu grupo Que grupo é aqui? 4? Calma aí Aqui, olha 9,4 4 Eu acho que é isso Não é isso não, viu, pai É, é 6 Caralho, viado Cadê os caras, viado? Fala, fala no manhã Vê se ele está lá dentro, olha Ah, não vou não, viado Não está não, os caras Vai pôr, vai fazer o que no banheiro, cara Vai lá, vai lá Vai lá Olha isso ali, cara Sentado ali, olha Achou? Caralho, tem muito Brasil, troco Que isso, seu país A gente está indo para a França lá também? Está indo para a França, né? Aham, a gente vai na França A gente vai ficar lá 4 horas, né? Depois vamos na Crete, olha Ah, na Crete? É Esse é o nosso povo, a pateada Caralho Está tudo ok, né, troca Está tudo ok, né? Está tudo ok, né? Perneu, tudo ok Rapaz Tudo ok, mano Caralho, que foda Que pagou ali no avião Caralho Isso aqui é pica, tá, viado? Viado, tem dois mortos No lado E o outro ali também É um Caralho, mano Tomou três Toma logo tudo então Ai... Ah, que isso, viadão chat falando merda aí, viado Ah, que isso, viado Tá perdendo a linha, hein, tropa Tá perdendo a linha, hein Tá perdendo a linha, hein Perdendo a linha, cara Chat, eu vou falar um negócio aqui, aí vocês falam amém Vou falar um negócio aí, chat, eu vou falar amém Que Deus nos abençoe na ida e na volta, amém Amém Pô, você escuta, né, irmão? Bate aí Amém, chat, fala amém, chat Fala amém, tropa, amém, 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 amém É isso, amém Tropa do John Gladys Oi, o cabrito, o nosso E aí, cabrito, já falou pro chat que tu tá namorando? Já falou pro chat que tu tá namorando? Que isso, olha lá, ele quer mesmo, hein Se tu quiser, eu quero Seu pé é foda Cabrito, se tu quiser, eu quero, velho Cabrito, olha pra cá Se tu quiser, eu quero, hein, viado Segura aqui, rapidão, eu tenho que postar a história, rapidão Postar a história, tá só perto, meu rapaz Postar a história da John Batch Cadê? Cabrito é o cara mais pilantra que eu já conheci Qual foi, ô, Top? Hã? É o mais pilantra que tu já conheceu Mais pilantra que eu já conheci, já Cabrito Vem, cadê? Mais de 38 anos Ela gosta de trap, fuma planta igual uma doma Descobriu que eu sou trap e me deu uma mama Ela quer acavalgar em mim Vai sua cavalona, cê precisa de E eu só de um de pior Tu tá parecendo o Josh Bibi, viado Caralho, Cabrito O chat tá falando que tu parece o Josh Bibi O chat tá flodando aqui Aqui tu parece o Josh Bibi O chat tá flodando aqui, viado Tu tá parecendo muito o Josh Bibi Cadê, ó Tá aqui, ó Olha lá, parece o Josh Bibi, ó Calma aí, porque já passou já, ó Vai rizear Olha lá Parece o Josh Bibi, ó, calma Cadê? Igualzinho aí, Josh Bibi Para de mentir, olha lá Olha aí Tu vai abrir live lá no Yacht, lá na hora que tu vai puxar a manchinha, uma parada? Mano, isso aqui é mais pica ainda, viado Pergunta o chat Mais pica ainda no vídeo Chate, uma noite de crime Fala, chat Uma noite de crime é bom, hein Mas pica ainda esse daí, viado Oi, meu irmão, a gente grita É a continuação do outro Oi Caralho, a gente tá ruim zona pra cá, ó Tá Todas Acho que já tá entrando a língua Breaking Bad A volta dos que não foram é foda A volta dos que não foram é foda Não deixou aqui, mano Não deixou de cair de cair de um café O café Tá vamo com quem tu? Minha mãe Ai, ai Calma aí que eu vou te mostrar Outer Banks é chave, hein, mano Que Power Bank Que Power Bank, cara Outer Banks Vai ter IRL na churuba? E aí, Cabrito? Vai ter? Cabrito? Oi IRL na churuba? Claro Bora, pai Vamo bater lá Vem na Kiki Todo mundo vai ver Pelado, vi Todo mundo bate Tu tem a ferramenta grande Ou pequena? Como que é? Porra, tu quer ver? Saca pra fora essa porra, então Eu dou a mamada pra tu Calma aí, pô Tô com muita coisa Vendo, né, pô Calma aí, pô Tô metendo no louco, rapá Cadê a Raja? Agora pronto Aí, bô Chame ela pra vir Ela não quis vir não, trago Olha que tanta coisa E agora eu vou te mostrar Isso aqui Qual foi, viado? Daqui, Cabrito Pra não destruir Não, me dá aqui Me dá aqui Tonto Lost é bom, rapaziada? Ah, 2010, já Que séria é essa, parceira? Outlander Sete temporadas Ai, tem um euro aqui, mano Isso aqui dá pra mim ir e voltar Opa, tem um euro? Pô, não, bro Tem um euro aqui, já Se precisar, mano Aí É, a gente tem um título Cadê? Deixa eu te procurar Filma aqui pra você Pera aí Aqui vale quanto? É... Olá, 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 olá Eita reais Eita cento Ai, bô Cadê uma meia hora e uma séria Eu trovo pra ir na Tx? Que é um... Caralho, perdi Qual é, mano? Cadê? Cadê? Já vou aproveitar Pra baixar aqui também, viado Caralho, perdi Caralho, perdi Caralho, perdi Cadê, mano? Pra eu poder baixar aqui, velho Não me dá, né? Caralho, perdi Ainda por cima não tô assistindo, velho Sério Aqui, porra Tu assistiu Isso aqui, ó Doutor House? De Umbrella Academy? Não É chave? É chave, é da hora É do que? Cara, como é que eu posso te explicar? Porra, se eu explicar Não vai entender como é, viado Acho que eu vou explicar, cara É tipo Porra, como é que explica pra ele, tropa? É tipo um poder, mano Um poder? É, um poder Que ele tem um... Que ele fica investido em outro Que é... É... Como é que é outro? É tipo um Shiban Ó... Shiban É Shiban É tipo isso Teletransporte no tempo Fala que é de super-heróis Mas aí é muito... Mentiroso, né, velho? É, mas tem muito, viu? Regrante pra caralho É grande? É Tem temporada 1, 2, 3, 4 Uma sériezinha só de uma temporada só, velho 3, 3 Obrigado Velho, quer ficar com teu passaporte já, não? Mas tem essa da hora de entrar ali, velho É Cadê o meu passaporte? Que droga, peraí 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 Esse daí é o que vai entrar, velho Peraí Hã? Esse daí é o que vai entrar, velho Porque os caras já estão indo atrás, ó Por favor Que viado Isso aqui vai acabar 1, 2, 3, 4 O avião é 14 horas, mano 14 horas Vou ter que baixar outro filme também Parece ser bom, hein Viado Viado, o que eu te falei no bruto vai Viado, o papo reto vai gostar pra caralho, cara Tô nem be... 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 Já vou passar uma música também, viado Uma hora de música Sabe o que eu escuto, tropa? Toda vez que eu vou no avião, eu vou escutar isso aqui, ó E esse aqui, ó E esse aqui, ó Vai pagar quanto, mil? Cinco mil? Não Essa música é muito boa pra escutar, velho Aí tem outra aqui também Mano, como é que tira isso aqui, velho? Escuro aí Cadê? Aí tem esse aqui também que eu escuto uma hora, né? Aqui, ó Quer que eu boto umas músicas chave aí, cabrinho? Oi? Quer que eu boto umas músicas chave pra tu aí? Qual música? Bota aí Bota aí Não, escreve aí tu Porra Tu vai de gato Não vai entender, não vai, não vai, não vai Não vai entender? Não vai entender Calma Eu não aguentaria 14 horas de voo É de boa, mano Quando você quer levantar, você pode sair, ficar de pé Vai mexendo Vai ajeitando a corona, a postura, né? Pô, vai do banheiro Escuta, cara Olha essa música chaveada Olha essa lãs, nessa lãs, nessa lãs o cão É de boa É de boa É, cabrinho, tá aí, filho Escutando muito bem a gente vai ver, tá? Os pulas vindo atrás de você É Isso aqui é brincadeira, né? Tá escutando essa lãs Cadê? Eu vou passar aqui pra escutar Oi Tá viando? Vai Ai... Toda essa música pra tocar aí? E na live ainda ele botou? Na live! Te ligou a live? Esse maluquinho aqui, pô! O chat todo... Ep, ep, ep! Se fodeu ele, pô! Te ligou a live? Que música é isso? Que música é isso? Já não é possível, pô! Tu escaralhou, viado! Que porra que música é isso? Ué, pê! Tu é fechadão com quem, tu? Porra, eu não entendo essa porra que nem canta! É... Não entende, não entende! Mas esse cara morreu, pô! Cala a boca! Fica falando não, viado! Puta que pariu, viado! Ué, cabrito! Ah, caralho! Porra, porra, ó! Triste uma coisa! Agora eu tô no clube, essa porra! Ô, ô! Tu vai ser proibido de pisar no Rio de Janeiro, viado! Não vai poder pisar nenhum canto mais! Que isso, viado! Ô, tu não sabe o peso que tem essa música, mano! Eu não tô me refando, não, filho! Como é que eu vou saber? Que eu não conheço! Caralho, mas tu tava escutando assim e curtindo a música! Não, pô! É por causa da prazo que eu gravo, pô! Tô tava dançando aqui! Jogar o ombro em ele, jogando o ombro em ele! É o que eu conhecia, pô! Só que eu não escuto o que ele fala, pô! Caralho! Pai, o cara vai entender o que eu não escuto bem, né? O cara vai entender, né, pô! Pelo menos... Não vai, filho! Não vai! Ah, quem é esse, cara, pô! Puta que pariu, mano! Ainda mais que tá do cabelo pintado, velho! Os cara vai perder... Puta que pariu! Agora esse aqui o nome pro ele é, né? Quem que tá com isso aqui, filho? Ele tá botando pra tocar de novo! Mas tá resenhando com você, caralho! Tô zoeira, Cabrinho! Ô! Ô! Mas quem que que ela morreu com o que? Esse cara, ela morreu! Cabrinho! É zoeira! É a MC das antigas que morreu, tá ligado? Ah! Nossa! Eu lembrei essa foto mesmo, viado! Tô de gato, filho! Ele morreu e foi por causa do carro. Acidente foi? Acidente, é! Do carro, né? Foi isso mesmo, troba? Eu acho que eu tô lembrando mesmo! Mesmo, Cabrinho, tu virou carioca! Vai, viado! Fala mesmo! Oi? Fala mesmo! Mesmo! Tu fala mesmo? Falo mesmo! Você é carioca? Não! Ainda, pô! Eu falo o areatório, pô! Tu fala o que vem na tua mente, né? É que eu já vou pegar um cano, tá ligado? Juninho Pernambucano? Filipe... Como é que é? Juninho Pernambucano, jogador do Vasco! Sim! Tu já tomou no cano? O que vai? Ó! É o que, irmão? Pode se tomar num porra, rapaz! Para de botar pra tocar essa pão aí! Vambora, tropa! Entra? Adiantar o nosso lado? Bora! Bora, 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 bora! Dá pra entrar? Mano, dá pra entrar! Só que eu não queria entrar porque se pá, não sei se vai cair ou não, tá ligado? Aí eu tava dando um 10 aqui, mano! O que é isso? Uma pica na tua boca! A live, meu otário! Caralho! É muito f***, fiado! Porra, eu já ia falar a mesma coisa que eu fiz no livro! Porra! 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 Porra do caralho, ele vai cair, filho! Vai o quê? Ô, Cabrito! Depois de lá tu vai pro passeio? Depois de lá da Grécia? Filho, uma puta! Eu paro pra botar e não pro! A gente vai na torre e tu... Não acredita, não! 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 Eu tava lá no restaurante! Mas tu vai pro passeio? Não! O outro passeio! Qual? Da pronta? Não! Tu vai pro passeio, o outro! Agora eu fiquei ligeiro, pai! Eu fiquei ligeiro que ele pegou a torre! Ó! Eu não vou! Ai, tá bem! Alô! O meu é outro, viado! O telha na frente! Nós temos que esperar ali na fila, né? Qual é o corpo? Quatro! Quatro! Eles esperam, né? Quatro! Vambora, vambora! Vambora! Obrigado, viu? Por favor, passar aqui, viado! Pariu! Ai, tota! Vamos no mijuto! Caralho! Tem muitas filhas, viado! Entra na fila junto! Não, mano! Não vou bater isso, não, véi! Já tamo brotando aqui na fila, rapazeidinha! Fala, cabras! Já começou o fô! Começou o fuzuê, né, pai? Começou o fuzuê! Vambora! Tu vai aguentar! Fica de uma vez! Eu tô aqui, olha aí! Porra! Tu vai me perguntar isso, vi! Dormir no chão duro, mano! Nunca dormiu com os teus primos no tapete da tua avó, não, moleque? Caralho! Quero ver! Porra! Tu nunca dormiu com os teus primos? Tua prima no tapete assim da avó? Não! Porra! Tu sai! Ai, caraca! Ai, caraca! Porra! Cadê? Esse aqui é... Qual é o nosso grupo? É quatro? Era para o quê? Quatro, cara! Esse é o grupo quatro? Boa tarde! Aqui é quatro? Gato! Bem quatro! Eu não vou entrar na fila não, tropa! É um padrão preferencial, pô! O bagulho é só paciência! Ô! Oi! Tu também é gamer? Gamer? É? Aham! Tu é gamer? Não! Ô! Com quantos anos que... Teu... Teu botão é virgem? Meu botão é virgem! É? É! É! Meu botão é virgem! Vixe! Teu botão é virgem! Eu sou virgem, pô! O quê? Não! Tô falando teu botão! Que botão é? Meu botão é virgem, pô! Ah! É! Eu sou bicho, pô! Tua mãe sabe que tu é gay? Como assim? Tipo, tua mãe sabe que tu é gay? Ela sabe que eu sou homem! Não! Mas ela... Mas quem? Não! Tua mãe sabe que tu é gay? Ué! Não! Ah! Então ela vai descobrir ainda, né? Ah! Mas desculpa! Engraçada que não tem... Pistões pra falar! Sabe? Aí tu é gay! Não sabe! Ih! Vai descobrir! Porra! Não tem toi com pistões! É foda, né? Ô! Quem nasce em Pernambuco é o quê? Ô! Quem nasce em Pernambuco é o quê? Cano! Hã? Cano! Não! Quem nasce em Pernambuco é o quê? Pernambucano! É! Pernambucano! E quem nasce em Tilambo? Não sei! Tilambo... Pernambuco, Pernambucano! E quem nasce em Tilambo? Cano! Não! Porra! Não sei, não sei, não sei! Não! Pernambuco... Pernambucano! É! Pernambucano! É! É! Como é que é? Quem nasce em Pernambuco é o quê? Pernambucano! E quem nasce em Tilambo? Cano! Não, cara! Tu falou da outra hora! Pernambucano! O que nasce em Pernambucano é o quê? Pernambucano! E quem nasce em Tilambo? Para! Para aí, devagar! Tilambo! Pernambucano! Isso! Tilambucano! Pernambucano! 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 pra ela falando. Vamos aqui, pra não fazer, peraí. 10 euros. Fala. Tô pegando aqui os 10 euros, tia Diana. A gente tá pegando. Entendo. Tava correndo ou foi? Sobrou 10 euros no meu caixa. É dos meninos, eles compraram comigo lá no chequinho. 60 é quanto? Não, no caso vocês vão pegar 10 euros mesmo. Entendeu? Então 10 euros é 60 conto, né? É. Tirir 10, é isso? Isso, aí tá sobrando lá no chequinho e o chequinho vai mandar pra você. Tá bom? Pronto. Ó, será que tem que assinar algum papel? Tem, né? Aquele papel de reserva, tem que assinar. Toma. Deixa que eu preencho aqui, Jéssica. Eu tenho 10 euros? Ô, você não sabe o que eu tenho aqui, tropa. No outro dia, quando eu fui viajar pra Espanha, rapaziada, olha o que eu ganhei. Ó. 5 euros. Toma, 5 euros. 5 euros. 5 euros. Mais 10 euros aqui, nós temos quanto? 60, 90, né não? 90, por aí. 90, mais ou menos. 80. 90 conto. Fechou, GG. Ó. O que que dá pra nós fazer com 90 conto? Você assina aqui, por favor, local e assinatura, tá bom? Imagina aí. Claro. Local e assinatura? Isso. Você foi o que fez 10 mil comigo, não foi? 10 mil? Foi. Só tinha passou o cartão, 10 mil reais. Aqui eu assino o que? Meu nome? Isso. Aí eu vou pegar só o seu documento pra tirar uma cópia e pra pôr junto, tá bom? Jonathan? Caralho. Aí tu assinou o perfeito. Oi? Bonito, hein? Tu assinou o... Você empresta o seu documento pra me tirar uma cópia? Claro. Com cerveja e Guaraná. Nossa, e o pior é que eu liguei pra sua Dio e a gente ia depositar pra ela, só que aí eu fui olhar o horário do voo e falei, dá tempo de eu encontrar eles lá dentro. Você tira, gatinha. Desculpa, Gé. Hoje é dia 16, né? Hoje é dia 16. Só coloca aqui 16 do 8 de 24. Aqui na data, por favor. Hoje é 16. Quer dizer então que ele já embarcou? Meu, você acredita que eu sigo ele na rede social? O Boca de Zero não, né? Ele é o próprio, nosso monstro. É o dofateiro. Afilhado, deputado. Obrigado, Jonathan. Nada. Valeu. Cor junto e vou levar pro B.O. Porque aí eu vou mostrar pro Assis que eu paguei pra eles, tá? Estou certinho, pai. Estou certinho. E aí, o que nós vamos fazer? Valeu, chefe. Adeus, boa viagem. Obrigado. Obrigado, viu? Até. Imagina. Obrigado, desculpa qualquer coisa. Bora, meu. Imagina, vocês não fizeram nada, não. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Obrigado. Calma. Calma, amigão. Calma. Calma, hein, quatro, aí. Calma, tonta. Tu vai roubar, pô. Calma. Tu quer ficar roubando a fila, calma. Cara, viado. Relaxa. Aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Pumba, rolo, hein, viado. Nosso quadro. Puta, é muito lerdo, viado. Vem, acompanha, mano. Não, tu tá achando que aqui é o que é, São Paulo, o que é, ó. Cara, nós tivamos ali na fila já, meu filho. Pô, esse cabrita, pumba, rolo, viado. Cadê a mara, terê? Sacado do caralho, viu? Eu o quê? Entendeu? Sacado do caralho, né? Pô, esse cabrita é zero, pô. Né, era um, filho. Não, tu é... Tu é zero, zero. Pô, nós tivamos ali na fila já, e o cabrita gritando, falando que eu tô furando fila pros caras me baterem. Pô, cabrita, você é zero, zero. Você nice pra você. Você tá de parabéns. Ai, tia. Pô, podia ser nossa tia ali na frente. Hum. Ah, você está na fila? Ah, sim, minha tia tá aqui na frente. Pô, mas tu não sabe dar um desenrolar do cabrita. Pô, você é um vacilão. Né, chat? Sou inteiro, não, tá bom. Tu é zero, um de quê? Sou inteiro, um. Zero, um do game. Hum. Eu acho que a polícia federal parou ali do cara, velho. Tu viu, não? Oi? A polícia federal parou do cara ali. Parou você, polícia? Parou outro cara mesmo. Eu acho. Parou alguém? Sei lá, mano. Parou outro cara lá na frente. É mesmo cabrita. Tu tem preferência, viado? Não, mas eu não quero ficar... Só tem que ser paciente. Deixa o cara que eu tô de boa. Vamos na feira, pô, pô. Nós estamos na fila, tropa. E aí, minha namorada? Amor? O que a gente vai fazer hoje, amor? Não. O que a gente vai fazer hoje, vida, com a gente? Qual foi o cabelo? Sai por quê? Sai, sai, sai. Que namorada que é rapaz? Tá maluco, viu? Amor, você não fala assim quando a gente fica lá em casa, né? Ô, o que a gente... Tem o quê pra gente fazer? Ô, hoje eu quero fazer aquele negocinho. Porque ontem você me enrolou. Ontem. Para baixo, cara. Por que ontem você me enrolou? Ô, a polícia tá lá na frente, pô. Não, não quero saber. Ontem você me deixou sozinha. Ah, você vai passar vergonhoso, rapaz. Não, você me deixou sozinha ontem, cabrinho. Então eu não quero... Disso. Eu tô estressada. Tô estressada já. Ontem a gente ia brincar, você sumiu, né? Você foi pra onde ontem? O cara já tá... O cara tá sem partida contigo, cara. O cara tá... O cara tá sem partida contigo, velho. O cara tá sem partida contigo. O cara tá sem partida contigo. Olha aí, procura aí. Porra, tu tá com óculos. Hein, vida? Hein, minha boneca? Meu irmão, se a polícia... Escutar, ele vai dar um aberto do caralho. Passar que a gente vai apagar um tanto, velho. Eu podo. Minha bonecona. Quanto... Já faz quantos anos que a gente namora, vida? A princesa de Arindel. Quantos anos que a gente tá junto? Fala pro chat, vida. Tá, meu. Hã? Tá o quê? Quantos anos que a gente faz de namoro amanhã? Esse, mano. Obrigada. Ô, você comprou, né? O que eu te... Você esqueceu da nossa data de relacionamento. Ah, não acredito. Fala que eu não sabia o capelo, caralho. Ô, você esqueceu da nossa... Quantos anos de namoro a gente faz amanhã? Satáspada, gente. Não. Não, eu vou fazer um barraco aqui no aeroporto, se você não me falar. Cara, depois você vai derrotar a minha barraca. Quantos anos de namoro a gente faz amanhã? Me fala. Que duro, mano. Eu vou estar aqui, meu irmão. Ô, eu vou gritar. Quantos anos de namoro a gente vai fazer amanhã? Ai, caralho. Eu tô perdendo a paciência. Eu tô tremendo. Quantos anos de namoro a gente vai fazer amanhã? Não sei, mano. Não é possível, velho. Não é possível. Não é possível, mano. Não é possível. Não é possível. Eu só não dou um tapa na sua cara, porque a gente tá aqui na fila, tá? Se a gente estivesse em casa, você já teria apanhado. Vamos tomar um microchê que amanhã precisa. Ah. Amanhã a gente vai fazer o quê? Comece o gol. Hã? Comece o gol. Ah, mas você faz isso todo dia. Me dá um beijinho aqui. Dá um beijo. Viado, o que é isso, mano? Qual foi? O que que tá acontecendo ali? Por isso, eu parei do caralho, viado. Coisa que tá travada a fila. Deu pé off, cara, pô, eu acho. Não é não, cara. A gente tá entrando, cara. Ah, por isso, eu vou ter o K9. Eu acho que... K9? É, K9 ali, ó. O que que é isso? É, o cachorro. Que cheira. O cachorro? É, tipo... Parece que tem entorpecente. É, parece que tem... O que tu tá com medo? Não sabe pra não, velho. Se o cara escutar, vai dar merda isso aí, velho. Aí vai perder o nosso povo, velho. É uma merda. Não briga com isso, velho. Não briga com isso não, velho. Lembra que a gente... Olha esse cara que aqui filma. Não, não tem... Não tá pra ver, não. É... Lembra que a gente foi lá da... Que a gente ia viajar pra coração, tropa. Aí o mamão pontou na minha mochila. Na verdade foi um só, né? Pontaram na minha mochila. Tu torce pra qual time, Gabriel? E perdeu... A gente... Quase a gente perdeu o apartado, viado. Tu torce pra qual time? Oi? Tu torce pra qual time? Nenhuma. Quatro. 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 Tu votou em quem? Como assim? Nas eleições? Nenhuma. Nenhum? Por que você não quer falar? Não, falar não. Não tenho nenhuma mesmo, de verdade, pô. Nenhuma. Quem que tu votou, cabrito? Vai lá, cabrito. Aham. Eu sei quem que você votou, cabrito. Viado. Por que tu tá me catucando, viado? Para de me cutucar, viado. Por que que você votou? Tu votou em quem? Na Dilma, né? Claro. Você votou na Dilma. Tá achando que eu não sei, né, cabrito? Você votou na Dilma Rousseff. Uhum. É. Na Dilma. Caralho, o chat todo é 20. Que isso, viado? Por que o chat todo... Não consigo ficar quieto, não, viado. Eu tenho imperatividade, mano. Ô, qual vai ser a primeira coisa que tu vai fazer quando tu chega lá? O quê? Qual a primeira coisa que tu vai fazer quando tu chega lá? Não sei. Porra, mal saudade da Dilma quando eu recebi a Bolsa Família na escola, velho. Mas minha mãe nem me dava, minha mãe catava tudo. Caralho, a gente tem que ir embora. Caralho, tem que ir embora. Tota, filma lá. Acho que não pode filmar, não. Não pode filmar, não, né, cabrinho? Não. 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 Aqui, né? Ali é o 5 e aqui é o 4. Não. Melhor. Deixa a gente ver, tá vendo? Não. Só para eu voltar lá. É o 4. Não. Aqui é. Ali é o 5 e aqui é o 4. É o 4. É. É o 5. É, sim. Obrigado. Tem dúvida, né? É, sim. Passar lá. Está o 4. Tá bom. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 Obrigado.